Olá meninos! No vídeo de hoje, eu vim fazer outro vídeo com a minha prima, que é outro desafio com um mil amigos, e eu vim fazer quem nunca e quem já. Hoje a gente vai fazer quem nunca e quem já. Aí você vai fazer tipo, você já jogou a roupa no quarto e não guardou? Aí você vai colocar eu nunca ou eu já. E se você colocar eu já, você vai contar a história, tá bom? E nunca quer dizer que não precisa contar. Não precisa contar, porque isso você não fez, né? Então, ó, aqui tem uns papelzinhos, que ela lê no tudo, e nós vamos responder juntas. No caso da Beijo Mata, tinha um pra cada um. Mas aqui nós vamos ler e todo mundo vai responder junto. Eu vou começar, depois sorteia um, tá? Tá. Sortear bem. Pra nós duas. É, pra nós duas isso aqui. Pegar um papelzinho. Qual que é pra nós, Ana? Ah, esse copo é o mesmo que a gente colocou no caso da Beijo Mata. Se você ainda não se tira, eu corro lá pra ver. Loseia. Já teve uma professora chata? Eu já. Eu nunca. Conta a história. Eu já era Ana Paula, que é a de criança, muito chata. Ela fez uma coisa chata. Eu tive algo ano passado com ela, ano de 2016, aí eu tive em 2017 e vou ter em 2018. Porque eu vou tirar de manhã, mas mesmo assim, ela vai dar aula, porque a professora disse de manhã, ela se aposentou, então eu vou ter que ter aula com a ajuda. Pega ali na gravadora, Rafa, pra mim. Aqui, agora. Pegar aqui. Obrigada, grava. A gravadora tá falando produção, né, gente? Mas eu... Eu aqui sou dona do canal e todos estão lá no campo. Vamos lá? Vamos ver aqui que ela pegou. Vou deixar aqui. Já apanhou de alguma... De alguém? Já apanhou de alguém? Eu já do meu... Da minha mãe. Eu também. Do meu pai, da minha mãe. Da minha mãe, porque... Um dia minha mãe tava com uma senhorinha. Eu acho que eu tinha uns 7, 6 anos da idade dela. Ela tava com uma senhorinha segurando, eu fiquei com ciúme. Aí eu atravessei a rua correndo, minha mãe ficou muito nervosa. Quando chegou em casa, pegou assim que... Me bateu. Eu nunca ganhei esse lugar. Eu já fui de cinta. Já fui de chinelo, de cinta, muito coisa. Minha mãe já parou de chinelo. Agora é só tapar com a mão mesmo. Eu não, que ela desde 7 anos. Agora vamos pra próxima. Agora é eu. Se engasgando. Vamos ver. Vamos ver. Tá ali pra produção. Calma. Já fugi da escola? Já fugi da escola. Gente, você... Não sei se o áudio tá bom. Eu ia colocar aí errado. Eu nunca, gente. Não é porque eu nunca já fugi da escola. Sabe por quê? Porque sempre quando eu falo que eu vou, eu vou. E quando eu falo que eu não vou, eu não vou. Porque quando eu tô dentro da escola, eu não saio mais. Porque tem muito tio, mesmo lá da escola, porque eu estudo da sala de ciba, no ano passado, tem vários tios. Um aqui desse lado, outro tio lá na secretaria, outro tio perto do portão, um que fica rodando a escola inteira. Então tem tio por todo lado, gente. Todo lado aí pra fugir. Obrigada, produção. De nada. Tá com trânsito. Já comeu uma coisa que não gostou e só comeu pra agradar uma pessoa? Nunca, 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 nunca. Deixa eu ver aí. Nunca, gente. Eu nunca, eu nem lembro nunca. Só se eu tiver e não me lembre. Vamos pro próximo, rapazinho. Olha a produção ali, ó. Tá pedindo pra lá. Gente, ela fala produção, mas produção é eu, tá, gente? Porque não tem ninguém atrás da câmera. Né, Laís? Só a garrafa da Elza dele. Já peidou na sala de aula e falou que não foi você. Gente. A história de Larissa é engraçada. Deixa eu ver, peraí. Gente, olha. Uma coisa assim, uma coisa não. Eu já peidei na sala de aula, mas eu nunca... Ninguém sentiu, né? O cheirinho. Eu também. Ninguém sentiu, sério. Eu peidei, mas nem escutava, nem sentia. Eu fiquei com medo, mas eu fiquei toda curidinha lá e não. Ninguém sentiu. Eu peidei, mas eles sentiram o cheiro. É, senti. E ela ainda falou, gente, que por uns meninos aí. Nossa, que cheiro. Gente, ela ainda falou assim, nossa, que cheiro ruim. Será que por uns meninos? Gente, foi ela e ela falou, será que por uns meninos? Por uns outros. Não foi como é que eu aprendeu, não, gente. Bora. Próxima. Era a minha vez. É. Só assim. Vamos ver qual é a próxima. Falta pouquinho pra acabar. A gente vai acabar esse bem rápido. É, falta bem pouquinho. É porque no Casa Beijo Mato foi 10 por mais. E esse aqui. Ela não sabe ler, gente. Tem que... Ela abre, mas dá pra mim. Fui ao banheiro e não tinha papel higiênico. 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 Eu nunca, gente. Que eu saiba nunca. Ela já teve, gente, ela já teve da escola. Ela já... Ela foi na escola e não teve papel. Mas na escola sempre não tem, né, gente. Mas, ó. Eu nunca... Porque nem do Casa nem da escola. Porque na escola eu parei de usar o banheiro da escola. Só usei em casa. E de casa, é sempre tem. E sempre olho. E de cabelo limpinho. Da escola, não esqueci da vara sul. Então eu nem usava. E essa escola eu não gosto. E principalmente ficar sozinha no banheiro da escola. É horrível. É horrível. Parece que tem uma hora na escola. É uma criança. Mãe, você queria assistir a texinha aí, não acredito. É uma hora. É lenda. Igual como... É lenda. Tudo lenda. Nossa, gente. O pote quase caiu. Então é um susto. Eu já menti para os meus pais. Hum... Calma, não responde. Tá, 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 tá. Será que nós já mentimos? Coloca aqui no comentário se vocês acham que nós mentimos com essa carinha de anjo. Com essa carinha de anjo. Hum... Nós nunca mentimos, gente. Vai, vamos ver. Eu nunca... Você já mentiu, Larissa. Ela já mentiu. Conta, Larissa. É... Não me lembro. Ela fala que mente, mas eu também não lembro. Vamos para a próxima, né, gente? Como você sabe... É a minha vez. Não. É? É. Na edição eu vou ver se é a minha vez ou a dela. Eu nem me lembro. Não é não. Mas ela fica na tela mesmo na hora que caiu o rosto. Esse foi o último, gente. Deixa eu ver. Foi o último. Já está acabando o vídeo. Já caiu na escola? Meu Deus, calma. Não responde. Vocês acham? Será que nós caiu na escola, gente? A gente... Eu já. E adivinha? Cai três vezes no total, né? Porque eu caí uma vez em uma outra escola e duas vezes nessa escola que eu estou agora. Como na outra escola... Caiu um monte de vezes que nem deu para cantar. Eu caí três vezes. Na outra escola eu caí porque os meninos ficavam empurrando na fila. Aí eu caí, eu tropecei. Aí ralei o joelho, normal. Aí, nessa escola aqui, eu tinha escada. Eu estou no andar de cima. Quando eu desci para o recreio, eu estava no... Pelo chão do degrau. Pensei que tinha outro. Mas não tinha outro. Eu ia pisando como se estivesse pisando no chão. Aí eu pisei bem na beirinha e caí para o cima do meu pé. E fui embora. Eu fui para a diretoria porque eu estava sentindo muita dor. Ligaram e eu vim embora para casa. E a próxima é porque na deita galera, uma menina estava dançando para trás. Aí eu estava passando, a menina me esbarrou. Eu caí, brum, brum, brum. Caí, bati a... Na cabeça? Não, na cabeça não. O joelho no lavatório. E sentei lá e depois melhorou. Bati só aqui, na parte aqui do joelho. Mas não quebrou não, gente. Quebrou nada não. Imagina. Só foi uma pancada. É, só foi a dor da pancada. Então, gente, já acabou, né? Então... Não fique triste. Se vocês quiserem mais, deixa muito gostei desse vídeo. Que nós vamos voltar outro dia, né? Quando a Larissa vem de novo. Nós faz Casa Beija Mata 2. E Quem Não Que Queijar 2. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.